Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Eu sei que você muitas vezes está procurando um emprego, você quer trabalhar, você precisa ganhar seu salário, você precisa ter dinheiro para levar comida para casa, para comprar coisas. Porém, a pergunta é, você está trabalhando no bem? Você está, mesmo quando está ganhando alguma coisa, está fazendo o bem? Há pessoas que trabalham e ganham, mas fazendo coisas ruins, vendendo droga, vendendo bebida alcoólica para quem é bêbado, fazendo golpes, chegarem aos incautos, procurando vítimas, enganando, ludibriando no peso, na medida. Você está trabalhando no bem? Não é se você está ganhando dinheiro, porque mesmo que você ganhe dinheiro, trabalhando no mal, você terá que devolver tudo isto. Essa é a regra do universo. Tudo que não é seu e que você se locupleta de forma indecente, ilegal, imoral, você vai ter que devolver. Trabalhe no bem, mesmo que seja para ganhar dinheiro, o dinheiro honesto, faça o melhor que você pode. Multiplique sua vontade para ser mais útil, tenha vontade de fazer mais do que aquilo que espera o que você faça. E quando você não está ganhando dinheiro, trabalhe no bem, porque você pode, com isto, conquistar valores, conquistar recursos morais para você mesmo, aprender e conhecer pessoas que vão valorizar sua postura. E quem sabe, te darem um emprego, te darem um trabalho remunerado. Trabalhe no bem, quando as pessoas à sua volta perceberem sua situação difícil e, ainda assim, o seu ideal de ser útil, você vai perceber que há muitas pessoas que estão procurando um funcionário decente como você. E é isto que vai salvar você do desemprego. Pode perceber que, geralmente, os empregados diligentes, competentes, devotados, nunca ficam desempregados. Nenhum patrão é louco o suficiente para mandar alguém deste jaez para o olho da rua. E se ele tiver que fazer isso porque faliu a empresa, ele arruma um emprego para esse funcionário exemplar, junto de um amigo, porque vai recomendá-lo com todas as letras, com todo o empenho. Este homem não merece ficar sem trabalho, porque é uma pessoa extremamente capaz, devotado e digno. É assim, trabalhe no bem, não trabalhe nos bens, que é o que a maioria busca. Trabalhe no bem, faça o bem, fale o bem, ajude em tudo que você puder, seja compreensivo, seja interessado, seja generoso. E quando você é generoso, o universo é generoso com você. Você nunca vai ficar no mal, quando trabalhar no bem. Pense nisso. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz.